Eu também. Vem, que viagem é essa, vem? Da onde vem da miséria, porra! Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra, entendeu? Ei, cara, corta essa zoeira. Corre negada! Aham, sei. Aham, sei. Não, Deus. Não, Deus. Por favor, não. 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 Não importa o meu amor? O que você tem que chegar no chão? O que? O que você tem que chegar no chão? No. Drop it. Não, 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 não NÃO, 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 NÃO Eles estão comendo ela E aí eles vão comendo eu Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Não interessa pra você palhaço